Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia a todos! Eu sou a professora Isabela. Hoje teremos uma contação de história diferente. Ela se chama O Poço da Bruxa. Vamos lá escutar? A bruxa adotou um poço de estimação. Como assim um poço de estimação? Pois é, ela pegou um poço e fez estimação. Onde ela chegava e ficava com o seu lindo gato. Os dois lá. E ficavam lá só admirando o poço. E ela perguntou para ele. Tem alguém aí? E ele respondia. Tem alguém aí? E ela ficava. Acho que tem alguém. Eu acho que tem. Então, certo dia, ela chegou lá e falou. Meu nome é Curiosidade. E ele respondeu. Ah, Curiosidade! E ela ficou toda alegre porque ele falou o nome dela. E ficou toda feliz. E foi lá no cemitério conversar com suas amigas. Ah, eu adotei um poço de estimação. Mas ele não fala muito bem comigo. O que vocês acham? E ninguém respondeu ela. E ela voltou. Começou a chover, chover. Caiu uma chuva. Começou a ventar. Começou a subir um grande vento. E a bruxa lá começou a correr, 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 correr. Para ver se chegava em casa. Mas nada. Demorou muito, muito para chegar em casa. E o vento foi subindo, subindo, subindo. E ela correu. Correu, 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 correu. Até chegar no poço novamente. Quando ela chegou no poço, ela viu que tinha somente água lá dentro. E que fazia só um puf, puf, puf. E ela ficou muito brava, muito frustrada. Então, ela pegou a sua vassoura e disse para o poço. Não quero mais saber de você. Você não é mais o meu poço de estimação. Eu quero alguém que me responda. Que fale comigo. E você não está falando comigo. Quando eu falo para você palavra, você responde. Palavra, palavra, palavra. E eu acho que tem alguém aí dentro. Como você não me responde, eu vou embora. E saiu voando com a sua vassoura. E foi embora. E ficou somente o gato e o poço. E essa foi a história da bruxinha. Espero que vocês tenham gostado. Agora, iremos dançar a dança da bruxinha. Vamos lá? Eu conheci uma bruxinha. Que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção E na hora de mexer o caldeirão Trocava o caldeirão Trocava o caldeirinho por capim Graviola ao invés de cada bola E a mistura era assim O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo dá um grito O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo dá um grito Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção Na hora de mexer o caldeirão Trocava o aliquim por capim Graviola ao invés de cada bola E a mistura era assim O que era grande ficava pequeno O que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo dá um grito O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo dá um grito 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 E todo mundo dá um beijo E aí, crianças, gostaram da nossa história da bruxinha? Espero que sim! Até o nosso próximo vídeo, tchau e um beijo!